Olá família, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ e é o seguinte, mano Hoje eu tô aqui nas entreguinhas e eu vou aproveitar e vou gravar um... opa, pra cá Vou aproveitar e vou gravar um conteúdo diferenciado aqui É o seguinte, hoje eu vou falar como que você vai financiar uma 160 2023 ganhando um salário mínimo, tá ligado? Vou dar algumas dicas pra vocês que eu fiz e isso ajuda bastante, fechou? Então já deixa o like se você não é inscrito, vem fazer parte, sai vídeo todo dia, meio dia aqui no canal, todo dia é um conteúdo diferenciado E comenta aí se vocês estão curtindo esse estilo de conteúdo, que é um motovlog mais informativo Gravando um pouco do meu dia a dia e falando algo que vai ser útil pra você, tá ligado? Nas entregas Então bora lá, deixa o like aí e marge, rapaziada É o seguinte, mano, pra quem não sabe, essa aqui é minha Fan 160 2023, vermelho perolizado, certo? É uma moto que eu tirei 0km da Honda e faz mais ou menos 2, 3 meses que eu tô com a moto já, tá ligado? E mano, vamos contar um pouco da minha história, como que eu financiei ela Vamos lá, rapaziada Eu, mano, há muito tempo atrás já queria comprar uma 160 Acho que é um sonho de todo moleque, quando completa 18 anos, é comprar uma moto, tá ligado? E normalmente essa moto é uma 160, tá ligado? Normalmente Mas, lógico, tem a 150, tem a General, tem várias marcas Então, rapaziada, eu sei que é muito sonho de muitas pessoas Só que, infelizmente, a nossa realidade no Brasil é muito complicada Além das coisas ser caras, o nosso dinheiro não é valorizado Então, infelizmente, a maioria das pessoas que ganham um salário mínimo Às vezes não conseguem nem trazer uma comida pra sua própria casa, tá ligado? E isso é muito triste da situação no Brasil Mas, mano, tem como sim você realizar seus sonhos Mesmo ganhando salário mínimo, tá ligado? Possa ser que você vai ter que se esforçar um pouquinho mais do normal Pra conseguir conquistar Mas, pode ter certeza Mano, você motoboy Você consegue comprar, sim, uma 160 0km, tá ligado? Então, parece ser um sonho distante Mas, ao mesmo tempo, não é, tá ligado? Então, vem com o pai que eu vou te dar alguma dica como que eu fiz Rapaziada, é o seguinte Quando eu comprei a minha 160 0km Não é de hoje que eu tô tentando Eu tentei há muito tempo atrás Quando eu não tinha, tipo assim, nenhuma moto, tá ligado? Tentei tirar a 0km Só que, infelizmente, mano Deixa eu entrar aqui Só que, infelizmente, meu nome não aprovou, tá ligado? Infelizmente mesmo Meu nome ficou Tipo assim, eu passava lá meu nome E não aprovava E não aprovava Conquistar no nome de outras pessoas Tipo, mãe, tio, avô Porque, mano Eu gosto, tipo assim O que é meu, eu quero conquistar com o meu nome, tá ligado? Graças a Deus, minha mãe Me ajudou muito a comprar minha primeira moto Que foi a Shinerai, tá ligado? Só que eu falei Mano, essa vez eu quero fazer a diferença Eu quero pegar e falar Tá no meu nome, tá ligado? Tá pago, tá no meu nome E eu que tô conquistando Se for pra dar cagada Vai ser no meu nome Não vai ser no nome de outras pessoas, tá ligado? Então, mano É... Eu queria tentar tirar no meu nome Só que infelizmente não aprovou Eu até pedi um nome pontil Só que na... Acabou que não deu certo, tá ligado? E então eu fiquei sem a 160 Passou o tempo Comprei a Shinerai Passou o tempo Comprei a... Comprei a... Fã 150 Passou o tempo Comprei a DT 180 de trilha, tá ligado? Então, mano Fui passando o tempo Meu nome foi melhorando Por que, rapaziada? O seu nome melhora A partir do momento que você tem coisas no seu nome E se você... Movimenta dinheiro, tá ligado? Na sua conta Então, isso ajuda demais Tá ligado? Você movimentar dinheiro na sua conta Você... É... Você ter carro Ter moto Ter casa, tá ligado? No seu nome Isso ajuda demais O banco reconhecer que você é um bom pagador Você é uma pessoa que... Não vai dever pra ela, tá ligado? Basicamente é isso Então, foi passando o tempo Passou um ano Dois anos Três anos É... Eu queria... Eu já tinha até que desistido da 160 Foi até então Que em um certo momento Minha... Tava esgotando de vídeo no canal, tá ligado? Que eu gravei... Gravava muito a 150 E eu que sou criador de conteúdo Eu preciso sempre renovar conteúdo E como eu renovo? Comprando moto Comprando veículo Comprando bens, tá ligado? Isso faz eu renovar conteúdo Então, foi aí que eu falei Mano, vou tentar pegar a 160 Entrei em contato com a Honda É... O vendedor foi muito gente boa Pá, trocou uma ideia E foi aí que, mano Passei meu nome E de primeira aprovou Rapaziada De primeira E... Aprovou ainda mais Sem entrada Sem nada Então, nós... Não... Não tava com condição De comprar com entrada Foi sem entrada nenhuma O valor das parcelas Ficou caro sim, tá ligado? Não ficam as parcelinhas baratinhas Porém, mano É... Pra mim Que não tava conseguindo financiar Falei, mano Vou meter cara Então, meti a cara Ficou caro Ficou Mas eu tenho E tô lutando pra pagar Tá ligado? Então, é... Então, uma dica Eu dou até pra vocês aí, rapaziada Lute pelos seus sonhos Tá ligado? Tá muito alta as parcelas Trabalhe mais, tá ligado? Se esforce mais Até você falar Não, agora eu consigo pagar Tá ligado? Não compre também Algo que você não vai aguentar pagar Porque vai ser um sonho Um sonho que vai virar Uma dor de cabeça na sua vida Tá ligado? Então, sempre pense nisso Beleza? E, rapaziada Vamos lá Vou dar uma dica pra vocês É... O que você deve fazer Tá ligado? O que você deve fazer É... Algumas dicas que vai servir Que nem eu falei Primeiro Tente ter algo no seu nome Tá ligado? Qualquer coisa, mano Se você tem uma condição Melhor Casa Carro Moto Qualquer coisinha Tá ligado? É... Celular Qualquer coisa Que seja Compra no seu nome Isso faz melhorar Seu score Também Use bastante o crédito Movimente bastante dinheiro Na sua conta Tipo, não precisa ser milhões não Nem amigo não Mano, dinheiro em pouco Compra ali Poizinha na Shopee Vai fazendo Tipo assim Tá com dinheiro no débito Gasta no crédito E em seguida Você paga o débito Tá ligado? É... Você paga o crédito Com o débito Isso faz, mano Seu score aumentar também Rapaziada E também depende da sua idade Ah, eu tô com 16 anos Quero financiar no meu nome Primeiro Você não vai conseguir Porque você é a melhor de idade Também porque você não tem habilitação É... Só no nome de parente Agora Se você é maior de 18 anos Acabou de completar 18 anos Possa ser que você tenha Sorte Você tenha a chance De seu nome aprovar Tá ligado? Possa ser Mas normalmente não aprova Se você é novo assim Não aprova Tá ligado? Então espera um pouquinho É... Normalmente com 21 Que começa a aprovar legal Tá ligado? Os nomes Com mais facilidade Então nesse meio tempo aí De 18 ao 21 Já vai tentando Tá ligado? Você conquistar É... Conquistar coisinha pouco Celular Alguma coisinha Passando os créditos Tentar aumentar seu score Tá ligado? Que nem eu falei Possa ser que seu nome sim Aprove com 18 anos Em questão de financiar Possa ser que sim Não é um... Algo impossível Tá ligado? Mas normalmente Não aprova Tá ligado? Eu pelo menos Quando eu passei Não aprovou E de pessoas Que eu conheço Também não aprovou Perguntei pro cara Se aprovava E falou Mano Normalmente de 18 anos Não aprova Tá ligado? Então isso é uma... Algo que interfere Também Então tente subir Seu score Guarde dinheiro Rapaziada Guarde dinheiro Isso faz a diferença Eu sei que é difícil Mano Eu praticamente Não posso dar exemplo Porque eu não consigo Guardar dinheiro E algo que eu tenho Muita dificuldade ainda É essa questão De guardar dinheiro Tá ligado? É algo muito difícil Mas depois que você Consegue organizar isso Vai te ajudar Bastante Tá ligado? Então Ah Deus É como se ele é da entrada Primeiro passe Seu nome Aprovou Vê o valor Que vai ser a entrada Às vezes não compensa Tá ligado? Exemplo É exemplo só Não é valor exato Tá ligado? Ah Sem entrada Fica 840 por mês Com entrada De 2 mil 3 mil conto Fica 870 Tipo Mano É Fica 820 810 Não compensa Tá ligado? Você gastar Desembolsar E 3 mil E ter Tipo assim 20 40 50 Real De diferença Tá ligado? Eu Particularmente Eu acho Que não compensa Acho que compensa Você guardar Esse dinheiro Que você vai dar De entrada Se aprovar Sem entrada Seu nome Lógico Se não aprovado Aí tem que fazer Daí tem que dar Entrada mesmo Mas prefiro guardar Esse dinheiro E depois Conseguir Sei lá Mexer alguma coisa Na motinha Tá ligado? Deixa mais Da sua cara Fazer o documento Da moto Que é mil reais Tá ligado? Já um dinheiro Grande Então Essa é a minha visão Tá ligado? Essa é a minha visão Que eu acho legal E essas são as dicas Que eu dou pra vocês Rapaziada Que quer financiar Uma 160 E ganhando um pouco Tente guardar dinheiro Eu sei mano Que é meio hipócrita Falar Em questão disso Tá ligado? Porque eu sei Que é difícil Às vezes você tem Famílias Tem tipo Filhos Tá ligado? Sua esposa Mora de aluguel E ganha o salário mínimo Aí sim rapaziada Infelizmente Vai ser muito difícil Porém Como eu falei Nada é impossível Pra que Quando você acredita Em você Então Acredita no seu potencial Tá ligado? E dá certo E é marcha então Rapaziada Acredito em você Que dá certo Mesmo se você ganhar pouco Eu ganho Eu não posso falar Que eu ganho muito pouco Porque eu ganho Um valorzinho Considerável Tá ligado? Então eu não posso Reclamar de nada E nem posso comparar Com outras pessoas Tá ligado? Mas marcha Que dá certo sim Rapaziada Crendo que você acredita E marcha E marcha nos trampos Você é louco? E é assim então Que eu comprei Minha 160 Que nem eu expliquei Pra vocês Beleza? Então finalizou esse vídeo Comenta aí O que você achou Se esqueci de falar algo Tá ligado? Se você tem algo A acrescentar Comenta aí E se comenta aí Mano Se você sonha Com uma 160 Comenta uma frase Meu sonho É a 160 Comenta aí Pra me saber Que você assistia Até o final Fechou? Então é isso Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Até amanhã E fui rapaziada Fui 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 What I've felt is totally different from each other This delusion kept in our hearts It's been a while since I could hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I...